Pessoal, pra quem ainda não viu na imprensa, a minha candidatura foi impugnada, ou seja, questionada pelo Ministério Público Eleitoral, o que pode fazer com que minha candidatura seja indeferida e eu não dispute as eleições de 2022. Eu não entendo. E eu vou explicar pra vocês exatamente o que aconteceu com todo o histórico. Tudo isso começa em 2018, quando eu disputei as eleições de 2018, e quando o Congresso Nacional tinha acabado de modificar a legislação pra dizer que doação de empresa, doação empresarial, tava proibida, né? Qualquer contribuição do CNPJ estava proibida. Mas ainda não existia uma jurisprudência, ainda não existiam decisões do Tribunal Superior Eleitoral, se isso se enquadrava apenas pra empresas ou pra outras organizações. Então a gente falou, ora, um movimento político, obviamente, pode fazer campanha política. O Movimento Brasil Livre é um movimento político. Então, nós pedimos voto nas páginas, nos canais do MBL, pra mim e pros outros candidatos, e isso resultou, no final, em criar a jurisprudência do TSE, que adivinhem só, o movimento político no Brasil não pode fazer campanha política. O que é uma bizarrícia, de uma completa irracionalidade. Só porque, sabe por quê? A gente tá formal, a gente tá com as contas bonitinhas, a gente tem conta bancária, a gente tem CNPJ. Se a gente fosse igual ao MST, não tinha problema nenhum, porque o MST não tem CNPJ. Se não tem CNPJ, pode contribuir pra campanha. Ou seja, quem tá na informalidade, quem tá na ilegalidade, né, e muitas vezes invade propriedade, agride pessoas, né, queima tratores, estraga a produção do agronegócio brasileiro, aí, tudo bem, pode fazer campanha. Quem busca seguir a lei, como sempre no Brasil, é punido e precisa pagar multa por isso. Então, vocês sabem qual é a multa que eu tive que pagar por isso? 80 mil reais. 80 mil reais de multa, porque o movimento político fez campanha para um político do seu movimento político. E aí, o que eu fiz, como bom brasileiro, parcelei essas multas, que não tinha como pagar de uma vez só, fui pagando aos poucos, estou pagando até agora, e discutindo, inclusive, na justiça, porque teve duas parcelas que eu paguei e que a justiça disse que eu não paguei. Então, a gente tá nessa discussão judicial, mas, enquanto essa decisão não é tomada, eu sou adimplente, eu tô pagando lá meu boleto todos os meses, no dia do vencimento. E aí, a justiça eleitoral vem dizer que, o Ministério Público Eleitoral veio dizer que, por faltar essa certidão, então eu não poderia ser candidato. Então, eu fui lá, já peguei uma fila gigantesca lá no cartório eleitoral, pra pegar a certidão de que tava tudo certo, que tava tudo pago, aí depois tive que ir na fazenda pra mostrar que aquilo que eu paguei tava relacionado ao processo que foi pago. Enfim, um inferno burocrático. Mas, felizmente, né, tá tudo certo, vocês podem ficar tranquilos, isso já tá na justiça, a justiça vai deferir a minha candidatura. Mas isso só mostra o como o nosso sistema é burocrático, o como também setores da nossa imprensa são vis, né, em tentar criar um alarde, em tentar criar algum tipo de irregularidade, porque eles não explicam na chamada, né, a razão pela qual a candidatura foi impugnada. Aí parece que não, ele não tem ficha limpa, aí parece que não, tem algum escândalo de corrupção, né, sempre deixa nas entrelinhas que existe alguma coisa, né, como, aliás, dizia uma propaganda da Folha de São Paulo, tem como você mentir só dizendo a verdade, tem como você deixar nas entrelinhas mentiras e coisas subentendidas, mentira, mesmo dizendo só a verdade pra evitar ser processado, e essa tem sido o principal artifício de setores da imprensa pra criticar e pra bater em quem não se submete, né, principalmente ao projeto de poder petista, porque a imprensa agora tá todo amores ali com o Lula dizendo que é a representante do centro, da democracia e não sei o que, não sei o que lá, tá esquecendo que foi um cara que caçou visto de jornalista, que tentou criar, né, censura pra imprensa com o tribunal administrativo pra dizer se vai, se aquilo que a imprensa, que saiu de notícia pode ser veiculado ou não pode ser veiculado, que submeteu o congresso de joelho na base da propina, isso é coisa de ditadura, não é coisa de democracia, né, e literalmente comprou o voto de parlamentar com propina pra poder aprovar a sua agenda, aí, não, tá tudo tranquilo, que mandou nosso dinheiro pra financiar ditaduras, né, ditaduras que desrespeitam todos os direitos humanos, né, uma coisa é o país ter negócios, né, e aí não tem como a gente não ter negócios com ditaduras, porque existem grandes ditaduras ao redor do mundo que a gente precisa ter troca, a gente precisa comprar, a gente precisa vender, agora, outra coisa é a gente financiar a ditadura, a gente tirar dinheiro do nosso pagador de impostos e mandar pra ditadura a fundo perdido, ou, sei lá, com Cuba, pegar o charuto como garantia, né, isso é bizarro, mas, independentemente de todos os ataques, como o Procurador-Geral da República já tentou abrir investigação pra me prender, né, e vai fracassar miseravelmente, como já o PT e o Bolsonaro se uniram pra tentar me caçar no Conselho de Ética, vou vencer esse processo também, porque eu tenho peito, tenho verdade, e dentro do parlamento tenho palavra. Eu, quando vou dar uma facada no parlamento, quando eu vou dar um ataque no parlamento, é sempre pela frente, nunca pelas costas, e eu sou respeitado lá dentro por causa disso. Quando eu vou falar pro cara, eu vou bater no seu projeto, eu vou obstruir o seu projeto, sou muito transparente com aquele cara. Muito diferente de muito canalha, de muito rato, que chega e diz, não, amigão, eu vou lá junto com você, não, amigão, eu vou votar com você, chega na hora do vamos ver, vota outra coisa. E palavra é uma coisa muito importante na vida e dentro do parlamento, porque no parlamento não tem um contrato, né, ah, eu me assino aqui que eu vou votar isso. Não, não existe isso, é na hora do vamos ver, lá no escuro da urna que você vai lá e vota, né, então, eu tenho palavra, sou respeitado dentro do parlamento por isso, então, todas essas investidas, tenho a absoluta convicção da correção, a absoluta convicção de tudo que eu faço, porque assim, não tem ministério público, não tem judiciário que seja mais rigoroso do que a minha mãe. É a minha mãe. Se eu chegar em casa e fizer alguma besteira, minha mãe vai me moer na porrada. Eu tô um pouco me lixando de medo de ministério público, de judiciário, de cassação, tenho medo da minha mãe. Essa é a instituição da república, chamada Cláudia, que eu tenho medo. De resto, meus amigos, eu enfrento de peito aberto. Pode vir, pode mandar mais.